Olá amigos e amigas do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para você como pagar um boleto no seu caixa digital, no aplicativo Caixa Tem, na sua conta social digital. Vamos lá comigo? Então pessoal, eu vou entrar aqui no meu Caixa Tem. Então vamos lá. Ele está muito fácil de mexer, agora aparece para mim o Touch, para entrar na minha conta. Agora pouco eu entrei e fiquei na fila por 4 minutos e agora eu já entro. Aí tem aqui, dá para ver o meu saldo aqui. Não faço vergonha não. Opa, está aqui o meu saldo. Aí tem cartão de débito virtual, se você quiser criar um cartão, saque sem cartão, transferir o dinheiro, extratos e realizar pagamentos. Vou realizar um pagamento aqui, só clicar em pagamento. Aí aparece para mim os dizeres, para ler o código. Vamos ler o código de barra aqui. Digitar o código de barra e ler o código. Vamos ler o código aqui. Aí ele pergunta se deseja ter acesso à câmera. Aí eu clico em OK. Aí aparece a câmera aqui. Pronto, ele já deu um sinal. Desejo usar a conta abaixo para a operação. Conta selecionada, 38. Vamos lá ver a conta selecionada. É a minha conta. Trocar de conta, não continuar. Aí está a fatura aqui. Por favor, confira os dados do pagamento. Vocês estão corretos. Pronto, a empresa é clara, S.A. A empresa é clara, S.A. Pá, pá, pá. O valor de R$ 76,66. Opa. Ixi, não está gravando. Oh, meu Deus do céu. Não está gravando a câmera. Vamos sair daqui. Vamos gravar de novo aqui. Nossa, não estava gravado. Mas é a porcaria mesmo. O iPhone começou a gravar a tela e apagou. E nem me avisa nada. Oh, meu Deus do céu. Pronto, estou voltando aqui. Aí ele está aqui, ó. Vou voltar de onde estava, tá, pessoal? Eu estou realizando um boleto aqui, mas eu estava gravando a tela e o telefone aqui apagou a tela. Então, tá aqui. Eu estou já com a empresa aqui no meu caixa tem. Só falta mesmo finalizar aqui o pagamento. Então, por favor, confira os dados da empresa. Feito o pagamento. Sim, fazer o pagamento. É só clicar em fazer o pagamento. Digite sua senha do caixa tem. E pronto. É só clicar na setinha amarela aqui. Está tudo certo. Pagamento feito com sucesso. Clique aqui para visualizar o seu comprovante. Está aqui o comprovante, ó. Comprovante de pagamento, R$ 76. Quem pagou? Foi o Pedro. Deseja realizar outro pagamento? Não. Beleza, está aqui. Obrigado por utilizar o caixa tem e finalizar. Beleza, pessoal. Muito fácil. É só mostrando para você aqui que dá para fazer. Dá para usar o caixa tem aqui. Muito rápido, muito prático. Isso é um vídeo simples, mas aí tem gente que não sabe fazer, entendeu? Então, isso aí se ajudou a você aí. Se foi útil para você, deixe o seu like. Comente, curta. Inscreva-se no canal para mais informações. E aplicativo, caixa tem e muito mais. Auxílio emergencial. Tem uma playlist aqui em cima. E auxílio emergencial com mais de 30 vídeos para você ficar por dentro, tá bom? Qualquer novidade do auxílio emergencial eu trago aqui no canal para você ficar por dentro de tudo, beleza? Valeu, muito obrigado, tudo bom, fique com Deus e até o próximo vídeo.